Então, o que me motivava a acordar para fazer atividade física? No início, eu não tinha tempo. Eu acordava às seis horas da manhã para já pegar o ônibus, para viajar uma hora, para estar no trabalho às sete e meia. Então, eu não tinha tempo de manhã. O que eu fazia? Eu corria à noite. Eu chegava em casa cansado, mas eu ficava um tempo com os meus filhos. E depois também que eu passei por esse processo de transformação, desenvolvimento humano, porque antes eu não conseguia também. Eu não conseguia sair do sofá. Então, depois que eu passei, fiz treinamentos, isso mudou minha mentalidade, eu ia dez horas, onze horas da noite correr, que era o tempo que eu encontrava. Porque muitas pessoas dão a desculpar, eu não tenho tempo. Mas não é que não tem tempo, não tem prioridade. Se a saúde não é um valor na tua vida, entenda bem o que eu vou dizer. A saúde precisa ser um valor. Todos nós temos uma hierarquia de valores, coisas que a gente valoriza, o trabalho, a família. Se você não trazer a saúde como um valor, você nunca vai cuidar dela. Você nunca vai selecionar a sua alimentação, você não vai fazer atividade física. Por quê? Porque isso não tem valor. Então, você vê muitas pessoas que elas brincam, falam assim, ai, nossa, fazer dieta? Pra que fazer dieta? Eu gosto de comer mesmo, comer qualquer coisa. É o que eu falava. É uma questão de valor, entendeu? A pessoa não dá valor. Ah, vou ficar fazendo atividade física, academia? Ficar lá se matando. Por quê? Porque tá relacionado ao valor. E provavelmente quando você foi no seminário, você percebeu assim, você falou assim, não, saúde é um valor. É importante, quando a gente faz aquela ferramenta roda da vida plena, a saúde é uma das áreas, saúde e energia é uma das áreas que você avalia. A saúde é uma das áreas que você avalia.